Chama Dá lá boy Vem lá o rico da laçã Bem pelas duas da manhã Carol do drink de maçã na contenção É o terror dos ockingã No degradê do raibão Rapando pelo butandão já te tá bom Doce sem camarão não é tão fulã Viver é mais do que teu que comer É cruçou, baumã É para impedir se buple do van E ter a cara nas TV, rádio e magasã Ser campeão, ver nós ser campeão Tá pelo mundão esse peão Dos gueto a canis eu quero um leão Mais do que um amor e um bilhão Dá o nome, cê é mesmo vilão Eu era simplão sem glã, no grego não Vi lá grã, neguinho no voo da TAM RL de titã, daqui posso ver que Pouco cê não vi tomam butam Quer o que, Netro, se não tran, se não plan Daqui quanto custou? Quanto custou? Sabe? Eu posso não ser o príncipe cantado Do meu príncipe cantado Mas eu sou... DALASAN Seu prédio se entregue ao tonto DALASAN Sem tédio, do alto dos prédios Volam amanhã DALASAN Que chamam os hype guys A rua daqui DALASAN Paga, sabe? Quem é o DALASAN Negros, gays, rappers, quantos no Brasil Deve haver vários tantos Tão bons quanto os adults que rimam uma corda Tirando os que tão, né? E ninguém nota No fundo do sul da América Entre o high-tech rural, é claro Ruas aqui precisam viver Stonewall Samba, pé de outros rebeldes Panther black, orgulho da pele DALASAN É um vilarejo no Irã Onde nasce os rebeldes Sem palco ou sem fã Minha cara é bem mais que um milhão É ver a casa das pessoas Tô acertando elas como DALASAN Seu prédio se entregue ao fundo Com fundo DALASAN Sem tédio, do alto dos prédios Volam amanhã DALASAN Me chamam os hype guys A rua daqui DALASAN Pra gravar, sabe? Quem é o DALASAN Uh, uh, filhote de pamba Serro dos mambembe É um D-A-L-A-S-A-M Eu ligo as pessoas Eles ligam a sirene D-A-L-A-S-A-M Filhote de pamba Ferro dos mambembe É um D-A-L-A-S-A-M Eu ligo as pessoas Eles ligam a sirene É o DALASAN Seu prédio se entregue ao fundo Com fundo DALASAN Sem tédio, do alto dos prédios Volam amanhã DALASAN Me chamam os hype guys A rua daqui DALASAN 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 Seu prédio se entregue ao tom Tom, tom, tom do DALASAN Sem tédio, do alto dos prédios Volam amanhã DALASAN Me chamam os hype guys A rua daqui DALASAN 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 DALASAN